Olá, bem-vindo ao canal do Mino Managuez. Meu bom dia. E hoje nós vamos tratar sobre curiosidades. Tu é uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa curiosa. Tu conhece uma pessoa curiosa, eu conheço. Mas eu quero te apresentar uma pessoa que, além de ser curiosa, ela é amiga, ela está sempre do meu lado, trazendo um conselho, trazendo uma palavra de esperança e de fé. Aí tu deve pensar assim, ah também, tu é amigo do Vagnão, eu sou o Vagnão e eu trouxe uma mensagem poderosa para você. Não, não, não é o Vagnão. E essa pessoa, ela topa tudo, para qualquer parada, ela sempre está comigo. E eu quero te apresentar essa pessoa. Eu acho que você já ficou aí bem curioso, né? De saber quem é. Essa pessoa é a Palavra de Deus, a Bíblia. Aí tu deve falar assim, mas... Maraguês, a Bíblia não é uma pessoa. No meu ponto de vista, a Palavra de Deus, ela é viva, ela é a boca de Deus. Então, a Palavra de Deus, sim, ela se trata da pessoa de Deus, onde nós conhecemos a Deus. E, de uma forma bem clara, nós conhecemos a Deus através da Sua Palavra. Por isso que eu considero que a Bíblia é uma pessoa que é Deus falando comigo e que fala contigo, onde traz palavra e esperança ao seu coração. Mas, vamos a algumas curiosidades, né? E isso me ajudou muito na minha caminhada cristã. Sendo curioso, algumas coisas da Bíblia. Eu quero te passar. Tu sabe qual é o maior e menor capítulo? Tu sabe qual é o menor e maior versículo? Então, a primeira aí é fácil, né? O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. Depois confere lá. E o menor versículo? Você sabe? Isso também é fácil, né? João, capítulo 11, versículo 35, que fala que Jesus chorou. E o maior versículo? Está lá no Antigo Testamento, Esther, capítulo 8, versículo 9. É o maior versículo da Bíblia. E essas curiosidades, elas me ajudaram muito a entender a Palavra de Deus em alguns pontos. Sendo o quê? Curioso. Tu sabia que a Bíblia, ela tem duas partes? O Antigo e o Novo Testamento. Que no Antigo Testamento existem 39 livros e que no Novo 27 livros. E que existem vários autores que Deus escolheu para que escrevesse a Palavra de Deus. Eu vou citar uns aqui para você. Médico, Lucas. Funcionário público, Mateus. Boiadeiro, Mateus. Teólogo, Teólogo, Paulo, Pescadores, Pedro e João. Foram alguns personagens que escreveram a Palavra de Deus. Que fizeram uma história. Que deixaram Deus tratar na sua alma, no mais profundo. E puderam escrever uma parte do Livro Sagrado. E Deus, queridos, Ele não parou. Ele quer escrever uma história maravilhosa através da minha e da tua vida. Basta o quê? Que você abra o seu coração para receber o Espírito Santo. Para receber Jesus e a sua história. Tenha um novo capítulo. Amém? Então, que você seja curioso para estudar a Palavra de Deus. Mergulhe o fundo, o mais profundo que você puder. E se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Deixe no comentário aí qual o livro que você mais gosta. O versículo. Enfim, alguma curiosidade. E até logo mais às 19 horas na nossa live. 19 horas, horário de Brasília. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fui. Fui.